Música Nessa quarentena, nós estamos no combate ao... Ao Corona Ao Corona o que? Vírus O Corona Vírus a gente fica... E se tiver que sair, temos que usar... E quando a gente sai e que a gente volta, precisa fazer o que? Lavar? Mãos Lavar as mãos com o que? Lavar e sabão E depois que a gente lava as mãos com água e sabão, o que a gente vai precisar fazer? Água de gel Que lindo Aplausos 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 Aplausos